Inaugurado em agosto de 2012 pelo SESC São Paulo, o Centro de Pesquisa e Formação é um espaço de articulação entre produção de conhecimento, formação e difusão e tem o objetivo de estimular ações e desenvolver estudos no campo cultural e socioeducativo. A estrutura do centro é composta por três núcleos que se interrelacionam. O núcleo de pesquisa analisa questões relativas ao domínio da cultura e sua perspectiva é o estímulo de ações de registro e desenvolvimento de metodologias e avaliações. Já o núcleo de formação visa a qualificação para a gestão cultural de profissionais atuantes no campo das artes, tanto de instituições públicas quanto privadas, sempre buscando o equilíbrio entre o ensino teórico e a prática. Meu nome é Sinara Gomes e eu venho de Belo Horizonte para fazer o curso de gestão. Eu diria que o curso mudou radicalmente a minha atuação profissional. Deu para ter um panorama, pensar nas outras linguagens culturais, conhecer pessoas de outra área, trocar experiências. Eu me tornei um pouco mais, eu diria, poliglota. Eu acho que eu sei falar um pouquinho mais sociologuês, politiquês, economês, quando eu tenho que me articular lá na secretaria, porque, não sei se vocês sabem, os artistas, às vezes, não sabem como falar. A gente trabalha muito intuitivamente em gestão de projetos e o curso veio a contribuir fundamentalmente nesses aportes teóricos, nesse conhecimento de outras práticas, outros autores que falam, que discutem e que refletem sobre a política cultural, não só do país, mas do mundo inteiro. Vou montar, vou fazer um show. Acho que não é só isso, é pensar o que o público quer ver, como essa proposta tem que chegar para o público de maneira que seja palatável, inteligível. Para colocar isso dentro de um formato que dê credibilidade, que a gente consiga negociar de igual para igual com o poder público, com as empresas e fazer as chamadas corretas para a sociedade civil, foi extremamente adequado, útil, uma mudança grande, eu agradeço. Por meio do núcleo de difusão, o SESC disponibiliza os conteúdos ligados às áreas de atuação do CPF. Além de contar com uma biblioteca com 11 mil volumes, o centro publica artigos e entrevistas em seu site e biblioteca online, multiplicando o conhecimento produzido. O país, cada vez mais, tem tido necessidade de profissionais preparados para lidar com a questão da gestão cultural, tanto no plano do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, como também em instituições de caráter prefato. O SESC é uma instituição que existe há quase 70 anos e como instituição realizadora de um vasto programa de bem-estar social, qualidade de vida, tem um capital acumulado de conhecimento, de informações, de materiais, de dados importantes no decorrer da sua história e se tornou uma referência nesse campo, seja no plano nacional, seja até mesmo no plano internacional. Neste ano, o Centro de Pesquisa e Formação ganha um novo espaço. As atividades antes realizadas nas instalações da unidade no SESC Vila Mariana passam agora para um espaço exclusivo no prédio da Federação do Comércio, na Bela Vista. São novas salas e recursos que aumentam a oferta de cursos e a capacidade de atendimento de 120 para 750 alunos por dia. Portanto, nós temos uma enorme expectativa de poder realizar um excelente trabalho no nosso Centro de Pesquisa e Formação com esse objetivo de colaborar com o aprimoramento da gestão cultural nesse país. Legenda Adriana Zanotto